Então essa situação aconteceu por volta das nove e meia da manhã, onde segundo as testemunhas, chegou um indivíduo que estava armado de uma pistola e solicitou que fosse entregue todo o dinheiro. Foi entregue em torno de R$ 1.200 e um celular. Então esse indivíduo se evadiu tomando rumo ignorado, não souberam informar se ele estava de motocicleta, se ele estava com algum outro veículo, mas só informaram que ele saiu logo em seguida desse roubo. Foi realizado o patrulhamento e as buscas no local e nas proximidades, mas até o momento foi encontrado. Então se qualquer pessoa tiver alguma informação, que repasse para a Polícia Militar. Quais são os procedimentos a partir de agora? E tinha câmeras de monitoramento ali no local? Então no caso, todas as informações foram passadas para a Polícia Civil, que dará prosseguimentos e investigações.